Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração lhe pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errado a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda tem seu coração lhe pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão que te lembra Foi muito errado a sua decisão de mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração لو Sempre vai ser eu, quem tem a chave do seu coração era